No dia 3 de outubro, vote em gente que é do bem Vote Miguel da Terceira Idade 44-188 A Terceira Idade agora vem Um candidato que a gente dove Olhe nos olhos e você verá Que nesse cara dá pra confiar Olhe nos olhos e você verá Que nesse cara dá pra confiar 44-188 Esse é o número para votar É o Miguel da Terceira Idade Mostrando a cara pra nos ajudar É o Miguel da Terceira Idade Mostrando a cara pra nos ajudar Miguel, Miguel 44-188 Miguel, Miguel Agora temos em quem votar Miguel, Miguel 44-188 Miguel, Miguel Com o Miguel nós vamos ganhar Vamos ganhar em consciência Vamos ganhar em transparência Cumprir as leis e fazer cumprir o Miguel O Miguel promete pro nosso bem O Miguel promete pro nosso bem Miguel, Miguel Com o Miguel nós vamos ganhar Agora temos em quem votar Cumprir as leis e fazer cumprir o Miguel Com o Miguel nós vamos ganhar Música